Estamos de volta a 12 horas e 16 minutos, Marcela Asmar, diga lá. Tem um beijo para mandar para o Andrei Costa, 17 anos, lá da colônia Santo Antônio, Beco do Flamengo. Andrei, está fazendo aniversário hoje, né Andrei? Um grande beijo para você, não esquece de mandar um pedaço do bolo. Se não cobrar o bolo, não sou eu, né Amaral? Amaral. Haja bolo para essa mulher. Haja bolo, nunca aparece o bolo, Amaral. Mas na verdade o pessoal te dá é o bolo, né Marcela? Me dá é o bolo mesmo, literalmente, vai lá. Vai para onde? Estou brincando, Marcela, estou brincando, não pega corda. Não pega corda. Acaba de voltar, conta aqui para dois, acaba de voltar, eu estou voltando hoje, entendeu? E aí fica falando desse jeito comigo, não pode. Eita, beleza, vamos em frente com o programa da comunidade, são 12 horas e 17 minutos, nós vamos trazer agora informações da Ronda Policial, está pronto aí diretor? Vamos trazer informações com o Fred Rocha. O Fred Rocha nos atualiza sobre mais um caso que é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e que coloca na prisão um envolvido na morte de um homem dentro de uma lan house. Para a gente entender melhor este caso, 12 e 18, o Fred Rocha nos conta os detalhes na tela do Agora. Pois é, Amaral, agora pela manhã, especializada em homicídios e sequestros, divulgou as imagens do assassinato de Lucas de Souza Magalhães, de 21 anos. O universitário foi morto no último dia 30 de dezembro em uma lan house no conjunto Américo Medeiros, na Cidade Nova, Zona Norte, aqui da capital. A polícia está divulgando essas imagens para tentar chegar aos suspeitos. Você acompanha que a polícia divulgou os dois suspeitos. Chegaram em uma motocicleta, um dos suspeitos vestido de moto-taxista, o outro entra na lan house. O Lucas é o que está na recepção. Ele leva um tiro no peito. A polícia, inclusive, divulgou o áudio, que é muito forte. O Lucas pede diversas vezes para não morrer, pede por socorro. O Lucas pede diversas vezes para não morrer, pede por socorro. Ele ainda foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Aqui na delegacia, o senhor Edson Assunção, pai de Lucas, relatou muito emocionado que pediu diversas vezes para o filho largar o emprego. Disse até que daria o valor que ele recebia por mês. Mas Lucas persistiu em trabalhar porque queria pagar a própria faculdade. Eu falei para ele, cara, não vai trabalhar, cara. Eu te dou o dinheiro, os 400 reais todo mês, não tem problema nenhum. Não, pai, eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que criar, fazer meu negócio. Eu quero eu mesmo pagar minha faculdade. Então, pô, falando assim, eu terminei abrindo mão. E a mãe dele várias vezes também pediu para ele sair, viu que era perigoso, já tinha ocorrido antes um assalto, só que graças a Deus não deu em nada, né? O delegado titular aqui da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins, também falou sobre este caso. Nós não temos a identificação dele e essa, inclusive, é a razão pela qual nós solicitamos o apoio da imprensa para que divulgasse as imagens que estão muito nítidas, para tentar identificar tanto o camarada que cometeu essa barbaridade contra a vida do Lucas, quanto a identidade do mototaxista, né, que conduziu o rapaz até lá. A polícia conta com a colaboração de denúncias que podem ser feitas por esses números que aparecem no vídeo. Amaral Augusto, eu volto com você. Olha, Fred, é uma situação bastante complicada, a gente traz aqui essas imagens na tela do Agora. Eu vou pedir mais uma vez que a impressão que a gente tem é que o assaltante entra na Lan House, tenta, de alguma maneira ele conversa ali, está fazendo algum tipo de ameaça. Quer ver? Coloca a imagem aí, diretor. Solta a imagem desde o início. Eu queria a imagem, já é a sequência dessa imagem aqui, né, é a sequência dessa imagem, a gente percebe que ele chega, o mototaxista, o suposto mototaxista, está ali, né, dando apoio, não é um mototaxista regular, a gente percebe, e aí ele está do lado de dentro da Lan House, a sucessão de fatos é essa e ele vai puxar uma arma. E aí é quando ele anuncia o assalto, a arma está engatilhada. Observe bem, ele puxa a arma, a arma já está engatilhada e era esse detalhe que eu queria. No momento em que ele vai anunciar o assalto, a arma já dispara. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele puxa a arma, volta aí, Cristiano. Você percebe que ele puxa a arma e ele já puxa a arma engatilhada. E a arma dispara quando ele aponta ali, olha, a arma já vai disparar. A arma já está engatilhada e ele dispara. A arma já está engatilhada e ele olha para o lado e a arma dispara. No momento em que ele olha para o lado, a arma dispara e ele atinge e nem conclui o assalto. É alguém que sequer tem conhecimento de armamento e que pegou a arma ali para cometer um assalto que está sendo procurado. Porque não interessa se a arma disparou, ele cometeu um homicídio contra uma pessoa que estava trabalhando para pagar a faculdade. Agora volta a imagem, Cristiano, que a gente vai, nesse momento, mobilizar a rede de telespectadores do programa agora. Você que nos assiste aí do outro lado e que tem qualquer tipo de informação que possa levar ao paradeiro deste homem que aparece aqui na imagem, não sei se é maior ou menor de idade, também não interessa. Ele está sendo procurado pela especializada em homicídios e sequestros por ter tirado a vida de um jovem trabalhador que estava nesta lan house trabalhando para pagar a faculdade. E no momento de uma tentativa de assalto, ele dispara contra o peito da vítima que agoniza até a morte. Ele está sendo procurado. Cristiano, me dá a imagem também do momento em que ele desce do mototáxi. Porque quem conhece vai poder ajudar. Quem conhece, quem já viu, vai poder ajudar. Essa é a motocicleta. Esse aqui é o suposto mototaxista que está de capacete branco e que logo depois levanta o capacete. Ele vai levantar o capacete. E aí dá para a gente entender muito bem de quem se trata. Por isso, a gente convoca você que está aí do outro lado para ajudar a especializada em homicídios e sequestros a identificar os dois, porque os dois têm envolvimento direto na morte de um jovem trabalhador que foi brutalmente assassinado com um tiro no peito. Está aqui, olha. Nesse momento em que ele levanta o capacete ali, apesar de borrar da imagem, quem já viu, quem conhece, sabe quem é e pode ajudar a polícia, Márcia. Eu tenho um detalhe aqui curioso, que não é muito normal, né? A motocicleta dele tem uma frente ali, um paralão aparece, meio azulado, que dá de cor azul, que dá para a gente verificar até, identificar com um pouco mais de precisão quem é o proprietário dessa moto, já que a gente não vê por aí muitas motocicletas com essa frente aí azul. Então, é importante que a gente está aqui indignado. Quando a gente recebeu a notícia desse vídeo, a gente tentou ver, ah, ele reagiu. Não, ele não reage de maneira nenhuma. Ele nem sabia ali que estava sendo assaltado. O caboclo todo enrolado, tira uma arma e mata um jovem promissor com que estava fazendo faculdade, estava estudando, com bom caráter, queria trabalhar. Mesmo o pai dizendo que não precisava, ele queria trabalhar. E a gente vê esses dois seres humanos aqui tirando a vida e acabando com a família do Lucas. Então, a gente pede que todos os telespectadores, como o Amaral disse, que sabem quem são esses dois aí, que provavelmente você que tem convivência, que já viu eles em algum lugar, sabe quem são. Ligue para o 181, denuncie, porque a sua identidade não vai ser divulgada. Está aqui, esse cidadão aqui, esse indivíduo, chega ali, conversando primeiro com o rapaz. O rapaz está ali no computador, talvez preenchendo um cadastro, conversando com ele, passando informações de preço. Quando ele tira a arma já, completamente despreparado, a arma carregada, baleia o rapaz sem o rabaz reagir. A gente percebe depois que ele fica sem jeito ali, sem saber o que fazer. E agora, continua assaltando, continua, vamos embora. E as pessoas, assustadas, não tem nem, não sabem nem como acudir o Lucas, porque ficam olhando, voltam para sentar sem acreditar o que está acontecendo. E a gente vê aí, mais uma vez, e pede a ajuda de vocês. Liguem para o 181 e denunciem. E Amaral, infelizmente, não foi só esse o assalto que aconteceu, aconteceu também um assalto no do... A gente viu aí que aconteceu uma situação bem complicada, né? Exatamente. E a gente traz aí, além desse homicídio, traz o outro que aconteceu do corpo que foi encontrado dentro do poço, né Amaral? As imagens estão aqui na tela, a gente vai mostrar para você. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um poço. Ele foi identificado como Giovanni Braga. E dentro desse poço aqui no São José, na zona leste da capital, e segundo a perícia, ele foi encontrado com mais de nove perfurações no corpo. Trata-se, portanto, de mais um crime de homicídio, que tem características de execução. Esse é o momento em que o corpo de bombeiros foi chamado para fazer a retirada do corpo, precisou do auxílio do corpo de bombeiros para içar o corpo deste homem, que foi encontrado dentro deste poço, na zona leste da capital. Os moradores, como eu disse, identificaram ele apenas como Giovanni Braga. O homem estava trajando uma bermuda vermelha e branca, e tinha uma tatuagem no corpo, e que foi conduzido ao Instituto Médico Legal para o Exame de Necrópsia. Está lá à disposição para ser identificado. Como a gente disse, é mais um caso que guarda as características de execução, corpo encontrado com mais de nove perfurações. Eu vou dizer que mais um crime desse, que a polícia vai ter que contar com a ajuda da população para tentar identificar se você viu algum movimento estranho, se você viu um andamento de pessoas ali, ou se o Giovanni estava com alguém, você sabe com quem ele estava. Essas pessoas são primordiais para se chegar à autoria de mais esse homicídio. 181 é o número para denúncias sem identificação. Amaral. Muito bem, a gente vai mudar de assunto, parar um pouquinho com a ronda policial para trazer informações aos estudantes, porque hoje começa o cadastro e o recadastro para a meia passagem. Quem traz os detalhes e as orientações na tela é o repórter Juscelio Paiva. O cadastro e recadastro dos estudantes no sistema de meia passagem iniciou hoje e segue até o dia 29 deste mês. Os estudantes estão seguindo as orientações do Sinetran e realizando o cadastro pela internet. Em um dos postos do Sinetran, aqui na Avenida Constantinuneri, no centro da capital, a movimentação é bem tranquila. E quem vai falar melhor sobre o cadastro e recadastro é o supervisor de tecnologia da informação do Sinetran, o Fábio Biror. O cadastro e recadastro deste ano, de 2016, ele vai ser exclusivamente pela internet, no endereço estudantes.manaus.am.gov.br. Não tem necessidade dos estudantes virem ao Sinetran para fazer esse cadastro e o recadastro. Somente no primeiro cadastro, após 72 horas de concluído todo o processo pela internet, o estudante deve vir ao Sinetran, em qualquer posto do Sinetran, para pegar a carteirinha. Uma das orientações para quem fizer o cadastro é que poderá vir em um dos postos do Sinetran 72 horas depois que realizar o cadastro pela internet. Quem for fazer o recadastro só precisa atualizar as informações no site do Sinetran. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas informações. Dessa forma, a gente encerra mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Obrigado pela sua audiência de todos os dias. Outras informações e detalhes, você acompanha logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. E você que está aí do outro lado, uma boa tarde para você. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, viu? Tchau! A gente vai ficando por aqui, mas não vai ficando por aqui, mas não vai ficando por aqui. E aí